É isso aí, minha chega, minha chega, minha chega, minha chega, minha chega Mate, pare com isso, você já fez isso a viagem inteira Desculpa Gente, agora vamos só esperar por um tempo, né? É, temporada nova acabou, e agora? Ah, aí você tá certo, irmão De jeito nenhum, viu amor? Pra mim é tudo agitado, porque vem clientes e mais recrutas para o campo É verdade, vai chegar muito com os clientes Ah, ah Ah, é bom chegar É, gente É bom estar de volta em nossa nova casa Oh, oh, perfeito It's top Ah, que bom Agora Ah, acho que agora Acho que eu vou fazer minhas coisas Organizar a loja Oh, perfeito, que boa Boa ideia, Guido Vamos organizar as penelas Vem, vamos Guido É, amor É, amor É, eu vou fazer minhas coisas Até a noite É, eu vou fazer minhas coisas É, eu vou fazer minhas coisas Vamos, meninos Um dia depois McQueen Oh, McQueen 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 The calc McQueen McQueen Maconha Tão bom estar em casa de novo Sinceramente Que tchau Ai galera É ótimo voltar E descarregar as energias Agora é só a próxima temporada Uau Ei chefe vou guardar o trailer Tá bem Mac Chegaram que tá uma bela De uma gasolina Não quem sabe Alguns peneiros Talvez uma gasolinazinha orgânica Quem sabe Algumas bugigangas Soldado, recruta Por favor Querem acordar Quem sabe um belo treinamento Ou um serviço de garagem do Smoke Querem correr um pouquinho Eita uma pintura nova Alguns souvenirs Ok Ok Vamos Vamos prezar tudo isso Mas Ramon Antes eu preciso de uma Uma pinturinha Eu também Você vai se pintar? Eu preciso me adequar Essas peças não são tão confortáveis Quanto parecem Prontinho Vamos Vamos Cruz Cruz Por que quis voltar Seu visual de treinadora Ah Eu não sei Me acostumei com ele E quando você for pra Copa Pistão Ah, eu me coloco a pintura da Dinoco Pra você tudo é fácil Cruz Você é uma figura Pois eu também Sabe Se eu te conheço bem Você tá pensando em corrida Não tá Aí você já acertou Pois é Mas Eu preciso de um tempo Sozinha Ele tá bem Tá sim Cruz Ele só gosta de Ficar sozinho Pra lembrar do Doc De vez em quando Senhor McQueen Sim, ele tá bem Estou Cruz Que Eu sinto tanta saudade do Doc Às vezes eu queria Começar com ele de novo Todos nós Queremos Queremos muitas coisas Senhor McQueen O problema é que nós Nunca realizamos O que queremos Mas se o sonho é bom Ele não deve se realizar Ah não Peraí Eu dei o conselho errado Mas se começou a ventar O que é isso Rapaz Doc Não precisa ter medo Cruz Como sabe meu nome Cruz Desculpa Rapaz Eu quero que Não era pra você Ficar triste Você devia ficar feliz Você agora Está seguindo meus passos Você virou o que Eu sempre sonhei Que você poderia virar Eu queria tanto Ouvir de você E você vai continuar ouvindo Nós ainda iremos nos ver Ela apagou As nuvens As nuvens vão Vem tão baixo Assim É Cruz O que Nós vimos o que acabou de acontecer Nós vimos o que acabou de acontecer Você pode ter perdido um grande amigo Mas você ainda tem a nós Valeu gente Não sei Bem então Que tal nós Uma É Ah uma corridinha É Até o Will Will Sprint Manda ver Ei